Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e essa é mais uma Fast Lesson. Hoje vamos aprender a fazer um analisador de espectro no software Octave. O software Octave que eu ensinei esses dias como baixar e como instalar, ele é gratuito, é uma versão gratuita do MATLAB. Você também pode fazer este mesmo projeto que vamos fazer agora no MATLAB sem problema nenhum. Vamos para isso criar uma função específica que nos calcule a transformada rápida de Fourier de um sinal. E aí com isso teremos um analisador de espectro. Já ensinei vocês a criar uma função nova no MATLAB, se não viu ainda, confira o link que está em sua tela. E agora vamos aproveitar a oportunidade e demonstrar como criar uma função nova no Octave. É um pouquinho diferente do MATLAB, mas é até mais fácil, vocês já vão ver. Estou aqui com o Octave aberto já na janela de comandos, vamos digitar edit, damos um enter e ele já abre o editor para nós. E aí o que vamos fazer para criar uma nova função aqui é vir em arquivo e aí nova função. E aqui em nova função já damos o nome da função que queremos. No caso vamos colocar myFFT, damos um ok. O Octave, assim como o MATLAB, já tem função específica para calcular a transformada rápida de Fourier, mas eu quero uma que já plote o gráfico do espectro de frequências e normalize o eixo das abscissas. É o que vamos criar aqui, porque em projetos futuros aqui do WRKit Channel vamos aproveitar bastante este recurso, afinal, para analisar sinais mais complexos no domínio tempo é meio complicado. Então, passando para o domínio frequência com o analisador de espectro fica bem mais simples. E aí já vamos demonstrar a aplicação nesta videoaula também. E aí já está aqui a nossa estrutura, function e end function. E temos aqui entre colchetes o que a nossa função vai retornar. Eu quero que esta função retorne um sinal no domínio frequência, vamos chamar de S maiúsculo e vamos criar uma variável frequency também, que será a nossa frequência. O nome da função já está aqui, é muito importante que o nome da função tenha o mesmo nome do arquivo .m criado, isso no MATLAB tem que ser levado em conta também. E aqui o Octave já criou para nós o nome da função, compatível com o nome que damos ali no início. E aqui entre parênteses, muito semelhante à linguagem C, temos os nossos parâmetros. Essa função vai ter dois parâmetros, que é um sinal, que eu vou colocar S minúsculo, então muita atenção. Assim como o MATLAB, o Octave também é case sensitive, significa que ele diferencia letras que estão em caps lock e letras que não estão, maiúsculas de minúsculas. E vamos também criar uma variável FS, que é a nossa frequência de amostragem do sinal, a frequency sample. Vamos criar uma variável chamada normal, que vai normalizar o nosso eixo das abscissas. Essa normal recebe o comprimento do sinal S, então length de S. O S será um vetor, o nosso sinal é composto de vários pontos. Temos que criar uma base de tempo aqui no Octave para emular algum sinal, então ele vai receber diversos pontos, ou seja, ele é um vetor. Utilizando a função length, digamos que o meu vetor tenha mil pontos, a variável normal que criamos agora vai receber o valor único de mil. E aí vamos criar um vetor auxiliar, que vai de zero até normal menos um. Em seguida, vamos criar uma variável para o período, o período t, que recebe o vetor normal, dividido pela nossa frequência de amostragem. Depois disso, a nossa saída, que é o S maiúsculo, vai receber a transformada rápida de Fourier. E aí a função aqui no Octave no MATLAB é FFTN, é uma das funções que retorna a transformada rápida de Fourier de um sinal, FFTN do nosso sinal S minúsculo. Mas para normalizar, vamos dividir pela variável normal, que já recebe o valor do vetor do nosso sinal. Ainda antes disso, precisamos utilizar a nossa saída de frequência, ela vai receber o valor de auxiliar, do vetor auxiliar, dividido pelo período. Isso é muito importante para termos o eixo das abscissas bem certinho como queremos. E aí S, que recebe a transformada rápida de Fourier do meu sinal, dividido pela variável normal. Em seguida, vamos criar uma fc, que é uma frequência de corte, que recebe a função sail de normal sobre 2. Esse fc é uma frequência de corte que vai ajustar os dados do nosso vetor. E agora a função está praticamente pronta, ela é bem simples. Vamos criar uma figura com o comando figure. Esse comando mantém as janelas gráficas abertas, se não utilizarmos ele, ao plotar um gráfico, ele vai fechar o que já está aberto. E aí o comando plot, queremos plotar a frequência de 1 até a frequência de corte e o módulo do sinal S maiúsculo. Essa função ABS vai retornar, então, o módulo do nosso sinal já no domínio frequência. E o que falta ainda fazermos é... O nosso S maiúsculo recebe ele mesmo, variando de 1 até a nossa frequência de corte. E aí podemos plotar o gráfico, então, a frequency vai variar de 1 a frequência de corte e temos aqui o módulo de s. O que ainda podemos fazer é colocar um título com o comando title, abrimos parênteses e entre aspas simples escrevemos o que queremos. Vamos colocar análise de espectro. E aí, xlabel para o eixo das abscissas vai apresentar a frequência em hertz. E aí, xlabel para o eixo das ordenadas vai apresentar uma amplitude. Ctrl S para salvar e vamos testar a nossa função. Vejam que ela já está pronta. Eu não vou deixar ela para download na descrição, porque eu quero que você digite a sua função e crie você mesmo para ir adquirindo certa intimidade com o Octave ou com o MATLAB. Então, é um exercício para você. Vamos na janela de comandos. CLC limpa a tela. Vamos criar uma base de tempo. Primeiro, vamos atribuir um valor para a frequência de amostragem. FS, vamos colocar uns 10.000. E aí, vamos criar uma base de tempo, um vetor T, que vai de 0 a 1 dividido por FS até 10. E vamos criar um sinal, vamos chamar de S1, que será uma senoide de amplitude unitária e frequência 2 vezes π de uns 50 Hz. Para criar uma senoide, este comando sin, e aí 2 vezes π vezes 50, que já é o valor em Hz. Se omitirmos o 2π, colocaremos o valor em radianos por segundo, que é a frequência angular, o nosso ω. E temos que multiplicar pelo vetor T. Podemos testar se a senoide está correta com o comando plot de T e o sinal S1. Damos um Enter, e o gráfico é plotado. Aqui no Octave, mantendo pressionado o botão direito do mouse, damos o nosso zoom. Aí soltamos o botão e ele ampliou a nossa figura. Mais uma vez, e sem nenhuma novidade, temos a nossa senoide que criamos. Pressionando o G, colocamos o grid do nosso gráfico. E agora, para testar a função, é myFFT, o nome dela, e colocamos os parâmetros. No caso, é o S1 e a própria frequência de amostragem. Dando Enter. Aqui está o nosso analisador de espectro. Vejam que funcionou. Temos aqui um pico, provavelmente está nos 50 Hz. Vamos dar um zoom, pressionando o botão direito do mouse e soltando. E podemos ver que realmente está em 50 Hz, bem direitinho como previsto. Pressionando o A, a gente cancela o zoom aqui no gráfico. Agora vamos criar um teste mais bacana. Vamos fazer uma soma de senoides. Criar S1, já criamos. Vamos criar um S2. Colocar uma amplitude de 15. E uma frequência de 150 Hz. Vamos criar uma S3. Com uma amplitude de 40. E uma frequência de 80. Vamos criar uma senoide S4. Com uma amplitude de 30. E uma frequência de 350. E vamos ainda criar uma senoide. Nosso sinal S5. Com uma amplitude de 65. E uma frequência de 200. E aí vamos somar estes 5 sinais. Chamando de sinal S. Sinal S recebe a soma de S1. Mais S2. Mais S3. Mais S4. Mais S5. E vamos plotar no domínio tempo. S. Aliás, T e S. E aí vejam que geramos um sinal no domínio tempo. Que é uma somatória de senoides. Um pouco mais complexo de analisar. É um sinal periódico. Entretanto, é um sinal que fica complicado de analisarmos no domínio tempo. Como podemos ver, é uma confusão. Não dá para identificar nada. E não nos diz praticamente nada. O que sabemos é que é um sinal periódico. E um sinal estocástico estacionário. Afinal de contas, não temos uma senoide bem definida. E nenhum outro tipo de forma de onda. Então, determinístico ele não é. Mas, sendo periódico, podemos utilizar a análise de espectro. Com a nossa função. Então, myFFT. Agora, de S. E a frequência de amostragem. E ele nos retorna este gráfico bem bacana aqui. Vejam que temos diversos picos representados. Vamos dar um zoom na região de interesse. E aí, percebam que S1 tem amplitude 1 e é 50 Hz. Aqui está a nossa S1. Na frequência de 50 Hz. A nossa S2 tem uma amplitude um pouco maior e a frequência de 150. Então, a nossa S2 deve estar aqui. 150 Hz tem este pico presente. A nossa S3 tem uma amplitude ainda maior e a frequência de 80. Eu acredito que seja este outro pico aqui. Aqui está S3 em 80. S4 tem uma amplitude menor, mas é 350 Hz. Aqui está o nosso pico em 350 Hz. E, por fim, S5, que tem 65 de amplitude e a frequência de 200 Hz, que é a nossa amplitude maior. Aqui está ela, este pico maior. Que é a frequência em 200 Hz. Então, com isso, percebe-se a vantagem de fazer análise no domínio frequência. Que no domínio frequência podemos mais facilmente analisar sinais complexos. Que, deixa eu ver o gráfico em domínio tempo aqui, colocar do lado. Então, comparem aqui o domínio tempo que temos no domínio tempo e no domínio frequência. Vejam que fica muito mais simples. Então, sabemos que existem frequências nestes picos aqui, sinais contidos nesses picos, o que no domínio tempo não dá para fazer. Então, eu recomendo que façam suas funções. Criem a função MyFFT aí nos seus computadores, no Octave ou no MATLAB, tanto faz. E deixa ela guardada aqui nos próximos vídeos. Vamos explorar bastante este recurso e aplicá-la em funcionalidades mais úteis. Vocês verão que vai ser bem bacana. Então, esta foi mais uma Fast Lesson do WRKids Channel. Como sempre, clique em gostei e compartilhe com todo mundo este vídeo, que isso ajuda demais na divulgação do nosso canal. Se é novo no canal, seja muito bem-vindo e clique em se inscrever para não perder nenhum vídeo. Obrigado por assistir. Não percam os nossos demais vídeos semanais. Aqui temos vídeo praticamente todo dia. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Se ficaram dúvidas, comenta aí embaixo e o mais breve possível estaremos respondendo. Também deixe dicas para as próximas Fast Lessons, que podemos estar gravando aulas também abordando suas dúvidas. Por hoje é isso. Vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WRKids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br Siga-nos no Twitter, arroba Wagner Rambo. Mande nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões e elogios para wrkids.com.br Acesse a nossa página na internet. www.wrkids.com.br Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WRKids. Robótica sem obstáculos.